Olá, sejam muito bem-vindos! Não é uma ideia ter você sempre por aqui. Chegou o grande dia de finalizarmos a nossa websérie lá do nosso quarto de casal. Hoje vamos ensinar a fazer dois tipos de criados mudos diferentes e ainda sugerir algumas luminárias. Dá só uma olhada! Os dois criados mudos que a gente inventou vão ser bem diferentes um do outro. O meu eu garimpei uma cadeira antiga que eu vou dar uma repaginada. Para repaginar essa cadeira eu resolvi remover toda a tinta branca, que estava bem encardida na verdade, já não era mais nem branco. Eu usei um removedor para tirar toda essa tinta, remover ela com uma espátula e para finalizar a gente passou um pano embebido em thinner para tirar todo o excesso do removedor e limpar a cadeira para que ela possa receber a nova pintura. Para pintar a minha cadeira eu vou usar o esmalte premium ultra rápido. Já o criado mudo do Edu, a gente inventou dois mini cavaletes para fazer como se ele fosse uma mini bancada, representasse uma mini bancada ali. Então a gente foi numa serralheria e pediu para o serralheiro fazer esses mini cavaletes de ferro que vão compor então para segurar a bancadinha ali do mini criado mudo do Edu. Para a bancada que vai sobre os cavaletes, a gente vai usar esse compensado naval, que eu vou usar o verniz isolante e depois eu vou fazer algum tipo de pintura aqui que você vai ver aí durante o processo. E para pintar os cavaletes a gente vai usar também extra esmalte, uma tinta extra esmalte. Bora colocar a mão na massa? Antes de começar a passar o verniz nas madeiras que vão ser a bancada dos nossos mini cavaletes, eu vou falar para vocês as medidas que a gente usou para fazer os mesmos. Os cavaletes eles têm 55 centímetros de altura por 35 de largura. E as tábuas que a gente usou, a de cima, a maior, tem 48 por 36 e a de baixo 42 por 31 centímetros, certo? Bom, gente, para conseguir uma pintura o mais homogênea possível, dessa vez eu vou usar essa pistola aqui, com a tinta esmalte ultra rápido aqui dentro, para pintar a cadeira. Vale lembrar, gente, que eu tentei remover o máximo possível da tinta antiga. Claro que eu não sou uma restauradora de móveis. Aliás, esse trabalho deve ser muito valorizado, porque é muito difícil, viu? Restaurar móveis antigos não é fácil. Mas eu tentei do meu jeito e me propus a fazer. Vamos ver como é que vai ficar o resultado final. Vamos nessa? Bom, enquanto seca a primeira de mão, eu vou lá pintar os mini cavaletes. Chegou a hora, então, de pintar os cavaletes. Vamos nessa, então. Já misturei bem a tinta branca aqui, o extra esmalte premium. E a gente vai começar a pintura. Bom, gente, eu já dei duas de mãos na cadeira. Estou indo para a terceira de mão, terceira e última de mão. Aí a gente vai deixar secar para amanhã a gente colocar o nosso tampo. Porque você deve estar olhando, né? Vai usar a cadeira como criado mudo, mas ela está com esse furo aqui no meio, onde era a telinha, né? O tramado do assento. É aí que entra o nosso toque especial. Logo, logo você vai saber o que vai servir de tampo para o meu criado mudo cadeira. Mas, enquanto isso, vamos para a terceira de mão. Hora de dar a segunda de mão nos cavaletes. Eu esperei mais ou menos umas 5 horas até a tinta secar, para poder dar essa segunda de mão. Então, eu vou finalizar aqui, dar a segunda de mão neles. E, enquanto eles secam, eu vou aproveitar também para fazer um detalhe na bancada dos nossos cavaletes, que você vai conferir agora. Certo? Bom, gente, essa vai ser o compensado naval, que vai ser a bancada do nosso criado mudo dos cavaletes. A gente criou esse furinho aqui, que tem exatamente a medida do fundo de um copo, que é para a gente usar como porta-copo e não correr o risco de bater ali na hora de estar deitando na cama, enfim, levantando, não ter perigo de também derrubar o copo. Então, foi uma ideia que surgiu e que a gente fez, então, esse buraco aqui no tampo para encaixar um copo. Mas, para ela também não ficar totalmente lisa, assim, a gente vai criar aqui uma figura geométrica e fazer um detalhe nessa madeira. Então, agora eu vou usar a fita crepe, meu ajudante. Dá aí, ajudante. Eu vou criar uma forma geométrica aqui, um triângulo. E a gente vai pintar para trazer também uma cor aqui para o nosso projeto. Para pintar, eu vou usar uma esponja. Bem devagar, bem assim, onde a mamãe já pintou. E olha só como ficou a pintura do tampo do criado mudo do Edu! No fim das contas, eu decidi fazer mais um triângulo aqui. Acho que fez a diferença aí no nosso projeto. Agora, a gente vai montar ele, então, né? Sobre os mini tripés. Mas, antes de começar a montagem, eu quero mostrar para vocês também como ficou a minha cadeira. Onde era o assento dela, a gente criou esse tampo aqui, que vai virar um tampo agora, já não vai mais ser assento. São dois círculos de vidro que a gente vai encaixar e vai criar o tampo do nosso criado mudo. Mas não vai ser só o vidro sobre vidro, né? A gente vai colocar aqui, ó, estes guardanapos de crochê que a minha mãe comprou quando ela era ainda solteira. Eram guardanapos de crochê do enxoval de casamento dela. E agora eles vão ficar aqui, ó, guardadinhos e enfeitando o meu criado mudo. E vai encaixar o tampo. Tampo pronto, então. Agora é só levar lá para o quarto e eu vou terminar o criado mudo do Edu aqui. Os mini cavaletes. Que vai essa tábua aqui embaixo também. E a gente vai também fixar essa tábua de cima aqui para que ela não caia, né? Vamos levar lá para o quarto para ver como ficou? Quarto pronto para receber os nossos criados mudos. Eu vou lá buscar eles. Dá só uma olhada. Alô, alô, casa hermosa novelaria. Olha a lindeza que ficou. A luminária que eu fiz com tricotã. Na verdade, eu criei uma técnica aqui. Eu fiz o tricotã com um tear de quatro pontos. E depois eu fiz um maior para criar essa parte maior aqui e poder cobrir toda essa parte da luminária que eu precisava. E essa luminária aqui é um fio que os mecânicos usam para levar a luz até onde eles precisam dentro do motor do carro, por exemplo, para que eles possam ter o seu trabalho ali iluminado. E eu encontrei numa ferragem. Foi super baratinho. Acho que custou, sei lá, 16 reais. Uma coisa assim, 22 reais. E a lã, eu usei uma lã natural tingida. E 100 gramas dessa lã natural. E eu achei que ficou muito lindo. E agora a gente vai instalar. Para prender ela ali no suporte que a gente colocou, eu fiz uma trancinha de crochê, onde eu vou amarrar e pendurar ela. Certo? Vamos nessa! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir aí. Inscreva-se no canal. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Afinal de contas, não é uma ideia ter vocês sempre por aqui. E agora eu vou chamar uma galera muito importante que vai me dizer se ficou ou não ficou legal a nossa reforma aqui no quarto. Olívia, Stefano, cadê vocês? Não é mais ideia! Não é mais ideia! Ô meu guitarrista, cadê tu? Grande beijo! Espero que vocês tenham gostado da nossa websérie, da reforma do quarto do casal. E ó, semana que vem tem mais! Um grande beijo! Até mais! E eu gostei! Gostou? Gostou?